Acaba tranquila em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar liguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar liguada em você Calma amor, calma bebê, calma amor Acaba tranquila em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar liguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar liguada em você Calma amor, calma bebê, calma amor